boa tarde pesada bom dia na verdade meu nome é iago motorista uber aqui de curitiba e vamos falar dar um follow up um update sobre o desafio dos mil reais em uma semana então ontem foi quarta feira o terceiro dia a dirigindo correndo aí atrás deste desafio e como foi então ontem eu fiquei até umas 11 e pouco quase meia noite na rua e o meu resultado foram 139 reais e alguns centavinhos a então no geral eu estou com 439 e alguns centavos a então os três dias eu andei bem dirigir bem peguei bastante corridas a fique até um pouco mais tarde do que o meu normal ficava até umas 10 e pouco 10 e meio tô quase meia noite na rua a hoje é quinta feira vai ser um dia melhor geralmente quinta feira já dá uma melhorada e sexta feira é excelente a to bem confiante vou conseguir com certeza então é isso aí estamos com 43 por cento da missão cumprida já estamos temos 439 reais no bolso beleza pesada é aquele recadinho de sempre se quiser ser motorista uber tem o link aí embaixo se quiser ser motorista 99 pop a tem o link aí embaixo a se tiver alguma dúvida comenta aí no vídeo se gostou do vídeo dá o gostei a tem a página do fez lá se quiser tiver alguma dúvida quiser me chamar no chat beleza pesada mas estamos assim 439 no bolso até agora valeu tudo de bom pra vocês beleza pesada mas só beleza pesada mas só